A gente falou da colina do templo, a gente falou da cidadela, da fortaleza, do pináculo, do pórtico de Salomão, do pináculo do templo, do pórtico de Salomão, tanque de Siloé, tanque de Betesda, e agora a gente vai falar do cenáculo. Bem, as antigas e ricas habitações familiares tinham seu refeitório. Os evangelhos nos dão conta de que o Senhor Jesus pediu emprestado em cenáculo. Mateus 26, versículo 17 a 30, Marcos 14, versículo 12 a 16, Lucas capítulo 22, versículo 7 a 13. A tradição romanista resolve o problema colocando-o no Monte Sião, um pouco fora da porta Sião e das atuais muralhas. Na parte inferior da casa, os judeus apontavam a sepultura do rei Davi, uma vez que o cenáculo, em que Jesus comeu com os discípulos a última páscoa e instituiu a ser memorial, era alto, isto é, de dois pavimentos. Este cenáculo foi a sede da igreja nascente de Jerusalém, Atos 1, 13. Nele se escolheu Matias, e aqui oravam os 120, Atos 1, versículo 14 e versículo 15. Alguns acham que a descida do Espírito Santo no Pentecoste, o sermão de Pedro e a conversão dos 3 mil ocorreram no cenáculo. A mim, ou seja, a Ernesto Abnini, a mim me parece que, pelo contrário, o Pentecoste foi no cenáculo, mas o sermão de Pedro e a conversão dos 3 mil foram numa das dependências do templo. Atos 2, 46. O exato local do cenáculo nunca pôde ser comprovado. E aí, aquela questão de... tem coisa que a gente vai caminhando, vai vendo, vai no decorrer da história, vai aparecendo, os pesquisadores vão encontrando, e quando vão encontrando, a gente tem um acervo. Enquanto eles não encontram, a gente vai crendo na narrativa e vamos ver o que acontece lá na frente. Obrigado.